Dá tempo aqui, meu diretor do recado do telespectador? Ah, por favor, então. É o novo diretor que tá aí agora, né? A Dengue forma. Sai David Stefano, entra Felipe Bebiano. Seja bem-vindo aí, Bebiano. Tamo junto, tá? Ei, Nico, boa tarde. Hoje é aniversário da minha mãe, Elisete. Manda um beijo pra ela. Núbia mandando um beijo pra mamãe dela. É, então, ó, ô dona Elisete. A Núbia tá dizendo o seguinte, que ela já deu uma geral na casa hoje, limpou tudo, já lavou roupa, já passou, já tá tudo nos trinques. Na hora que a senhora chegar à noite, a casa vai tá toda escura. Não assusta que não é falta de energia, apesar que tá tendo falta de energia por aí, né? Mas a senhora vai chegar, quando a senhora abrir o portão, o cachorro vai latir, quando a senhora entrar, vai todo mundo gritar, surpresa, parabéns a você. É, pastel frito, tudo lá. Açaí, né? Aí, pega a visão. Ei, Núbia, agora eu te ajudei, hein? Próxima. Boa tarde, Nico, gosto muito do seu programa. Quero mandar um abraço pra todos os meus amigos de Freio Inocenso e toda a região. Me chamo Cigano e sou da Baixada de Freio Inocenso. Alô, Cigano! Diz um Cigano lá no Avatar. Você é especial. Jesus te ama. Cigano, obrigado pelo carinho com o Balan Geral. Tamo junto. Quando a gente passar no Freio aí, vamos procurar você aí na parte baixa que ele tá, né? Na Baixada do Freio Inocenso. Pensa, a gente fala a palavra Freio Inocenso. Vem junto o quê? Carne de sol, né? Impressionante, né? Mas vem também a Lorena, que é filha da Terra. Foi repórter e apresentador aqui. Hoje tá brilhando em BH. Oi, Nico, boa tarde. Hoje é o meu aniversário. Você pode me parabenizar? Claro! Claro! Primeiro, a Cleidia do Iguaçu e Patiga. Vamos cantar um parabéns pra elas? Nós não cantamos pra ninguém hoje. Vamos lá? Parabéns. Vamos, meu filho, firme. Vamos. Pega o filme comigo que tá acabando já. Vamos? Parabéns a você nessa data querida. Muitas felices. Muito bom. Beijo pra você, Cleidia. E o Alamonier tá com aquele ânimo aqui, hein? Boa tarde, Nico. Eu sou a Monique do Jardim Pérola, em Governador Valadares. Você anota mil, Monique. Que bom. Manda um abraço pra minha sogra, Dona Tereza, e para minha mãe, Aparecida. Manda um abraço também para os meus filhos, Luiz Felipe e Maria Luísa. Esses são meus dois filhos, lindezas. E ele tá lá, trocando dentição. Aí você deixa, fi. É nessa hora que o bule come solto, né? Próxima da Tempo, né, diretor? Boa tarde, Nico. Aqui é a Dileuza. Oi, Dileuza. Tudo bem com você? Manda um abraço pra nós aqui em Reverso do Belém. Sou sua fã número um. É, eu tenho que ir lá em Reverso do Belém, rapaz. Tenho que ir lá agradecer a audiência desse povo. O povo me acompanha aqui na região leste e nordeste toda, né? Graças a Deus. Um beijo pra você, Dileuza. Um beijo pra Reverso do Belém. Boa tarde, Nico. Me chamo Vitória. E sou de Capelinha, Minas Gerais. Tô falando que é pra todo lado aí, ó. Eu e minha mamãe estamos ligadinhos no seu jornal, que é nota mil. Mil! Amamos o seu jornal. Manda um parabéns pra minha vovó que fez aniversário ontem. Ela também ama o seu jornal. Ah! A vovó tá aí. Como é que é o nome da vovó? Ela não falou o nome da vovó, não? Ô, Vitória. Faltou o nome da vovó. Mas, ó, um beijo pra ela. Parabéns, vovó. Tem as netinhas lindas aí, né, vovó? Aí, ó, o Chuque, chamado Sacolé, lá no Rio de Janeiro. Chupe, chupe também, né? Boa tarde, Nico. E patinga tá fervendo. Estou aqui degustando um agora. Vai um aí. Cidinha, Lúcio. É o famoso Chuque. Esse é de amidoim. Com não sei o quê. Você gosta disso aqui, Bebiano? Gosta sim, que eu sei. Tamo junto. Amanhã tem mais.